As doações, via de regra, elas são muito seguras e elas não apresentam nenhum tipo de intercorrências. Pode acontecer, e muitas vezes é pela própria ansiedade do doador, dele ter algumas reações leves, como ter um pouco de tontura, ter uma palidez cutânea, se sentir um pouco enjoado, ter um pouco de suor frio. Ele pode até chegar a desmaiar, mas é difícil disso acontecer e ele pode também ficar com algum hematoma no local da punção venosa. As reações mais graves, elas são raras e normalmente essas complicações acontecem dentro das dependências do banco de sangue e nós temos como estar prontamente atendendo essas intercorrências, pois nós temos uma equipe, tanto médica quanto de enfermagem, apostos para estar atendendo as intercorrências. Para se evitar esse tipo de problema, é super importante que o doador não omita nenhuma condição que contraindique a doação na entrevista. Às vezes, a ansiedade da pessoa de doar é tão grande que ela esconde algumas coisas e fala Puxa, toda vez que vai colher um exame de laboratório, ele desmaia. Aí, como ele quer muito doar, ele não conta que ele desmaia só para colher um tubinho de sangue. Aí ele vai doar, aí ele passa super mal. É um exemplo. Então, não pode fazer isso. Existem alguns mitos. Um deles, por exemplo, é que o sangue engrossa ou que ele afina ou que você doa sangue e vicia na medida em que você doa mais ou doa menos. Puxa, isso não é verdade. Você pode estar doando sangue uma vez, como você pode estar doando sangue regularmente, que o seu próprio organismo se encarrega de estar repondo e estar fazendo toda a regulação aí de uma maior ou uma menor produção de glóbulos vermelhos. Então, não tem essa história que o sangue engrossa ou afina. E um grande temor é do doador se contaminar durante a doação. Esse risco também não existe porque todo o nosso material, ele é descartável. Eu acho que a grande maioria que já doou, já teve a oportunidade de ver. Realmente, mesmo que a doação não se efetive, o material sempre é todo descartado. Ele é só daquele doador. Então, realmente, não tem como a pessoa se contaminar. E aí E aí E aí E aí E aí